Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Odília Terleschi, bem-vindo aqui ao canal Plantando e Realizando Sonhos. O vídeo de hoje é uma receitinha deliciosa que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então gente, aqui eu vou preparar uma crepioca de milho verde. Essa crepioca serve para o café da manhã, para o lanchinho da tarde ou até mesmo para o jantar. Como eu agora mesmo vou fazer aqui para o meu jantar. Hoje eu não estou a fim de jantar, eu vou substituir meu jantar por essa crepioca. É uma delícia, muito simples, muito fácil de fazer. Então gente, aqui como vocês estão vendo, eu tenho uma xícara de milho verde. Aqui eu tenho meia xícara de leite, um ovo, uma colher de margarina, uma pitadinha de sal e três fatias de peito de peru. Você pode colocar o que você quiser. É a gosto. Você pode colocar mussarela, uma fatia de mussarela e uma de presunto. Ou você pode colocar peito de peru, ou você pode colocar bacon e calabresa, ou frango desfiado. Fica ao seu gosto, ao seu paladar. O que você achar melhor. Eu aqui vou colocar essas três fatias de peito de peru. E pode fazer sem nada também, gente. Só passar uma manteiguinha nela, que fica muito boa. Então aqui eu tenho o liquidificador, eu vou bater tudo isso aqui no liquidificador. E aqui eu tenho a frigideira que já está untada, que eu vou fritar ela. Então gente, essa quantidade aqui dá pra duas. Duas crepiocas, né? E eu vou colocar aqui no liquidificador. Primeiro eu vou colocar o ovo, o leite, o sal e a margarina. E agora o milho verde. Esse milho verde, gente, está assim porque ele estava congelado. Eu colhi ele tem quase uns dois meses, mais ou menos. Aí eu higienizei ele, limpei bem, lavei e cortei e congelei. Assim é bom, é muito prático, porque a gente pode ir usando. Assim que a gente vai tendo algumas receitinhas, a gente vai usando ele, né? Fica bem fácil, bem prático, já pegar ele prontinho, congelado. É só o tempo de esperar descongelar. Agora eu vou bater aqui, gente. Já já eu volto mostrando pra vocês, tá? Depois eu falo pra vocês quanto tempo que eu deixei batendo. Já bati por dois minutos, gente. Bati por dois minutos pra ficar bem batidinha. Agora eu vou colocar ela aqui, né? Nessa frigideira, metade da massa. E agora eu vou ligar o fogo. Eu vou fritar aqui, até ela ficar douradinha. Essa massa tá crepioca. Aqui eu vou tampar. Vou deixar aqui no fogo baixinho, até ela ficar bem douradinha, gente. Eu acho que eu gosto dela bem douradinha. Aí eu vou virar ela. E aí eu volto mostrando pra vocês. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha como está douradinha já o outro lado. Olha, que delícia. Olha, olha isso. Agora eu venho, vou colocar aqui as três fatias de peito de peru. Então, gente, que delícia. Olha, está aqui prontinha, olha, douradinha. Dos dois lados. Está aqui, ó. Uma delícia, gente. Faça pra sua família. Vocês vão amar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma delícia. Muito boa mesmo, gente. Então, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Então, gente, eu fiz essa receita com muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixe seu like. O like é muito importante, gente, pro crescimento do canal. Então, não esquece do like, não. Tá bom? E é isso aí, gente. Tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o meu próximo vídeo. Tchau.